Sejam muito bem-vindos, amados, uma das melhores e maiores casas de Jesus da nossa querida cidade de Bom Cerveiro Arpaquete para o Open Fight, que é uma esporta edição, uma realização, centro de treinamentos de Tiger e Tiger Esportes. Quero convidar por gentileza o Alan novamente, grande Alan de Tiger, convidamos também a sua esposa, a Pruna, para que compareça ao centro do ringue. E neste momento, convidamos a equipe responsável pela arbitragem. Aí vem da equipe Fight One, a Ligãozinho, com gentileza ao centro do ringue. Ramon, com gentileza ao centro do ringue. E também o Rodrigo Ciccote, equipe de árbitros da Fight One Federação de Minas Gerais, percorrendo os principais combates. Atenção pessoal, ajuda o Alan ali, ele subiu. O Alan, lembrando que ele veio. Um pequeno, grande contra-tempo dela. Alan está batendo nada, roubeu novamente ali a sua cirurgia. Vai ter que fazer de novo, Alan? Beleza. Talvez. Talvez. Espero que não. Espero que se recupere aquele que merece uma sala de cirurgia. Bem, vamos para a abertura oficial aí do Marivai. Mais uma vez, a gente colocando grandes competidores no centro do ringue. Alan, boa tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Eu espero que estou mostrando o evento. Esse é o primeiro de muitos eventos que vão acontecer aqui com a Celeira Lafayette. Eu sou um amante das artes raciais. No meu estado aqui, eu acho que vocês podem ter um pouquinho de noção. Eu sei que muitos, muitos sabem que eu estaria aqui lutando se eu não estivesse machucando. Esse é um evento de atleta, atleta para atleta. Esse é o lema do Open Fight. Então, pode ter certeza que se for para lutar Muay Thai, Box, Crab, Jiu Jitsu, vocês vão me ver aqui. Assim que eu melhorar. Beleza? Espero que todos tenham tendo bons eventos. Parabéns às equipes de Jiu Jitsu. Parabéns também aos acompanhantes, que é o que eu falei no início. As artes raciais é o esporte que mais pega disciplina. Então, assim, eu estou gostando de ver o comportamento da galera. É um evento diferente. Então, é por isso que é um evento que não tem bebida alcoólica. A gente tem que fazer a diferença. A galera das artes raciais tem que ser exemplo. Todas as crianças seguem o nosso exemplo. Beleza? Tenham um bom evento. Boas fotos agora pela Maitai Box, tá? Valeu? Beleza? Beleza! Muito bem. Muito bem. A execução do Ion Nacional Brasileiro, por gentileza. Obrigado. 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 Os demais árbitros podem se posicionar. Ficando aqui o árbitro principal, por gentileza. Os demais árbitros em suas posições. Árbitro central. Alemãozinho estará cuidando aí do Muay Thai. Muay Thai. E atenção. Para você que está acompanhando a gente através do território do Minigui. Uma ótima tarde. Vocês são feras. Cumprindo grandes combates em todo o Brasil. Afinal de contas, isso não é loucura. É adrenalina pura. E aí vem o primeiro lutador de Muay Thai. Combinamos. Rafael Arthur. Na hora da pesagem. 60 e 10 quilos e 800. Com gentileza, Popsola. Música. Popsola. Chegando no mundo. Rafael Arthur. No torre azul. No torre azul. No torre azul. No torre azul. McGraw. Eu sou até os 60 e 100 quilos. Quais? Apre. Popsola, filha. Quais? Quem vocês não estão praência? Que mais para manifest interrupted? Mais paixão, pós 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 pós, Muito bem, vamos apresentar os atletas no forne azul, até 65 quilos, obtendo a mensagem 63,800, no centro cultural de luta, Rafael Arthur. No forne vermelho, o seu desafiante obtém 64,900 quilos, lembrando que o peso é até 65 quilos, a Academia Pantera Fighting, Arthur e Samu. Tempo de luta, um minuto e meio, três rounds, uma boa sorte aos atletas, isso não é loucura, é técnica pura, vamos lá. Primeiramente temos a cenagem do ritmo. Primeiramente temos a cenagem do ritmo, um minuto e meio, 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 um minuto e meio. Ok, muito bem, são atletas de 13 anos, estarão fazendo uma luta de apresentação, não é uma luta oficial. Já já teremos o primeiro combate de moita aí, três rounds de um minuto e meio, nada. Lembrando que em cada córner, o seu mestre, lembrando que não pode colocar a mão no rio, a gente mete por gentileza. Um minuto e meio, um minuto, o seu mestre, lembrando que não era mais bom. Obrigado. 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 Atenção, Felipe. Por gentileza, dá uma olhadinha na assistência médica aqui pra gente. Tá tá vindo? Pode deixar a música relaxinha. Agora, tem um monte de aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Olha pra lá. Você tá sentindo a música? Ah, você quer a gente que vai a gente que vai a gente. Ah, é uma palestra. Ah, é uma palestra. Não tem um escopo caramajero. Eles não vão precisar de isso. Não tem um escopo. 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 É. E a terceira, o FIC de Lание. O segundo chão é uma palestra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL